Mandelão 019, tá lançando as pura, tá lançando as pura Esse é o JZL no toque do Mandelão Mas é uma grinda 17, o terror das cadela Dela, dela, o terror das cadela Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de quatro Toma a bala, toma a bala Toma a bala, toma a bala É o Mandelão 019, tá lançando as pura Toma a bala, toma a bala Toma a bala, toma a bala Toma a bala, toma a bala, toma a bala Esse é o JZL no toque do Mandelão Mas é uma grinda 17, o terror das cadela Dela, dela, o terror das cadela Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vamos fuder gostoso e ficar na ponta do pé Vou te botar de quatro Vou te botar de quatro Vou te botar de quatro Toma a bala, toma a bala, toma a bala Vamos fazer um ser de nove, que tá lançando as puras Toma a bala, toma a bala, toma a bala Toma a bala, toma a bala, toma a bala, toma a bala Toma a bala, toma a bala, toma a bala, toma a bala Obrigado.